A noite cai, eu vou ir pra situação É garantido com elas não tem vacilação O copo delas a minha gangue vai sabotar Somos envolvidos, elas adoram Desce gostosinho com esse shortinho Rebola a vontade e depois vai sim Desce gostosinho com esse shortinho Rebola a vontade Eu gravo a noite, cheguei no bailão Vou embravar com meus amigos A ronda eu faço antes de buscar o combustível Azirão preto, tarde com alho estacionado Teto do porta-luvas, uma de pente adaptada Elas ficam loucas jogando a polpa De copão na mão, olhando uma pra outra Elas ficam loucas jogando a polpa De copão na mão, olhando uma pra outra A noite cai, eu vou ir pra situação É garantido com elas não tem vacilação O copo delas a minha gangue vai sabotar Somos envolvidos, elas adoram Desce gostosinho com esse shortinho Rebola a vontade e depois vai sim Desce gostosinho com esse shortinho Rebola a vontade Eu gravo a noite, cheguei no bailão Vou embravar com meus amigos A ronda eu faço antes de buscar o combustível Azirão preto, tarde com alho estacionado Teto do porta-luvas, uma de pente adaptada Elas ficam loucas jogando a polpa De copão na mão, olhando uma pra outra Elas ficam loucas jogando a polpa De copão na mão, olhando uma pra outra